Vamos falar agora de um projeto polêmico, que é a proposta do aumento do ICMS aqui em Minas Gerais. O projeto de lei do governador Romeu Zema, que trata de uma relação de produtos considerados supérfluos, parlamentares que são contra a inclusão de itens, como a ração para animais, que até já foi, que caiu nessa questão depois de várias pressões. O texto integrava a pauta da reunião de plenário para ser analisado em primeiro turno. Outros projetos foram votados durante essa reunião. Acompanhe. O projeto do governador Romeu Zema, que acrescenta 2% à cobrança de ICMS sobre produtos supérfluos, mobilizou os debates no plenário. A proposta seria a primeira a ser analisada, mas o líder da oposição, deputado Ulisses Gomes, solicitou a inversão da ordem de votação dos projetos. O plenário acatou e a proposta do ICMS foi para o fim da fila, sinal de que a matéria não tinha consenso. O projeto retoma a cobrança adicional de 2 pontos percentuais de ICMS sobre bens supérfluos, como bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros, armas, celulares e ração para pets. A cobrança foi criada em 2011 no governo Anastasia, renovada na administração de Fernando Pimentel e no primeiro mandato de Zema, mas expirou em dezembro do ano passado. Os recursos dessa medida devem ser destinados para o Fundo de Erradicação da Miséria. Deputados criticaram a inclusão de produtos que não seriam supérfluos, como a ração animal. Ração é essencial à vida, faz parte do alimento. Estudos demonstram, deputado Zé Guilherme, 44% das casas do Brasil têm um animal. Imagina o cidadão que tem dificuldade. O cidadão de baixa renda que tem dificuldade, mas tem muito amor no coração para dar aquele animal. Esse cidadão, muitas das vezes, ele tira do seu próprio prato de comida para dar uma ração para o seu animal. Outros parlamentares são contrários ao próprio aumento do imposto, que pode prejudicar o consumo da população. A maioria dos produtos que estão sendo ali apresentados não são produtos supérfluos, e são produtos que atingem a maioria da nossa população, especialmente a nossa população mais simples, mais pobre, que estão morando aí nas vilas, favelas, aglomerados e nas zonas rurais do nosso estado. O governador vem a público e diz que é contra o aumento de impostos. Na lista do projeto de lei que ele enviou à Assembleia, o 1.295, aumenta o imposto da ração, da cerveja, do smartphone, de armas, de refrigerante. Com a falta de quórum, a reunião foi encerrada sem a votação do projeto. Entre as matérias apreciadas, os deputados aprovaram em definitivo o reconhecimento de relevante interesse cultural do futebol e do evento religioso Caminhada da Fé, no município de Leandro Ferreira. Também avançou em primeiro turno o projeto de lei que institui a política estadual de incentivo ao uso da biomassa para gerar energia em mina. Bem, este projeto de lei está pronto para ser votado em plenário em primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Inclui uma lista grande de produtos que podem ser afetados com a cobrança de uma alíquota extra de 2% sobre os produtos, o que elevaria de 25% para 27% a alíquota para a maioria dos itens. Veja, vamos acompanhar os produtos elencados neste projeto. Está incluso cervejas sem álcool e bebidas alcoólicas, exceto aguardentes de cana ou de melaço, cigarros, exceto os embalados em maço e produtos de tabacaria, armas, refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas. Estavam listadas também rações para pets, mas que agora foi retirada depois de pressões, perfumes, águas de colônia, cosméticos e produtos de tocador, exceto xampus preparados, antissolares e sabões de tocador de uso pessoal, alimentos para atletas, telefones, celulares e smartphones, câmeras fotográficas ou de filmagem e suas partes ou acessórios, equipamentos para pesca esportiva, exceto os de segurança e também os equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo, inclusive alto-falantes, amplificadores e também transformadores. Obrigado por assistir.